Legendas por TIAGO ANDERSON Nesta aula, nós vamos concluir o nosso focinho para que ele fique assim, como este. Vamos? Vou posicionar o focinho sobre o corpinho, vejam que eu coloquei o focinho acima dessa parte escura e vou prender com alfinetes. Com a minha agulha de tapeçaria, eu vou pregar esse focinho, dando pontinhos sobre o focinho e pegando no corpo. Volto onde eu saí aqui, e vou lá para frente. Volto aqui, saio lá. Vou continuar fazendo esses pontinhos em toda a volta. Agora eu vou pegar essa alcinha da frente, passar a linha e arrematar. Coloco a minha agulha aqui, jogo em qualquer parte do corpo, puxo bem, afundo, corto, pronto. Vamos agora continuar com os complementos, eu vou bordar o narizinho e pregar os olhos. Usando linha de bordar preta, daquela de novelinho, eu dobrei a linha, passei ela dobrada pela agulha e formei aqui atrás uma alcinha. aqui atrás, na junção das carreiras, porque aqui vem depois a cauda e vai cobrir esse arremate. Então eu passo a linha e passo por dentro da argolinha, porque assim eu não preciso dar nó. Feito isso, eu vou sair com a minha agulha aqui na frente. Agora aqui eu vou imaginar um triângulo e vou preencher esse triângulo para formar o nariz. Então eu faço o primeiro ponto. e faço o segundo. Feito o triângulo, eu vou preencher com pontinhos até o final. Pronto, meu narizinho está cheio, aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui embaixo para formar o focinho. E já vou sair com ela aqui em cima, onde eu vou colocar os olhos. Vou colocar o alfinete onde eu quero que sejam os meus olhinhos e vou sair com a minha linha lá em cima. sair aqui. Vou passar a linha pela continha e vou pregar a continha. Eu já saí com ela lá no outro alfinete e faço a mesma coisa com a outra continha. Peguei a segunda continha, mas eu não corto a linha. Eu já vou sair com a linha daqui para o local onde eu vou fazer a primeira sobrancelha, do lado de cá. Fiz a marcação de onde eu quero que ela fique, introduzo a agulha aqui e saio lá. Introduzo a agulha onde está o segundo alfinete e vou sair com ela do lado de cá onde eu vou fazer a segunda sobrancelha da mesma maneira. para a segunda sobrancelha da mesma maneira. Feito isso, eu vou sair com a minha linha lá atrás e vou arrematar. e vou arrematar. Como eu já disse, a caudinha vai tampar esse arremate. Pronto, agora vamos pregar as orelhas. Eu marquei com alfinetes a posição em que eu quero que ela fique na linha aqui da sobrancelha. uma, duas, três, mais ou menos quatro carreiras acima. Isso vai depender do tamanho que a orelha vai ocupar aqui. Então eu vou encostar a minha orelhinha aqui. Vou começar desta marcação e vou fazer pontinhos até lá em cima. Isso aqui é o lado do avesso. Depois eu vou virar a orelhinha para o lado direito e vou fazer a mesma coisa até o final. Então eu vou dando pontinhos pegando a orelha e a cabeça. A orelha e a cabeça, até chegar no final. Aqui no final eu dou mais um pontinho de reforço. Viro o meu trabalho. Vejam que estão soltas essas essas pontas aqui. Então eu vou costurar sobre elas e prender na cabeça. de reforço. Faço isso até o final e arremato. Arrematei, jogo a linha para qualquer ponto do corpo, aperto para ela sumir depois, corto a ponta, sumiu. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Meço direitinho, prego a outra orelha aqui. Eu vou posicionar a cauda na parte de trás do corpinho entre as orelhas, vou prender com um alfinetinho e vou costurar. Pegando no corpo e na cauda. No corpo e na cauda. Vou fazer isso em toda a volta. Completei a costura, arremato, jogo a linha e corto. Ficou assim. Agora nós vamos pregar a gravatinha. Vou posicionar a gravatinha logo abaixo do focinho. Prender com um alfinetinho e vou costurá-la no corpo com alguns pontinhos. dois. Eu vou dar esses pontinhos em toda a volta e arrematar a linha. uma menina. O meu ossinho ficou assim. Agora eu quero fazer uma menina. Eu vou pegar um ossinho exatamente igual ao outro, vou colocar, ao invés de gravatinha, um lacinho. e vou costurar esse lacinho aqui. Vou dar alguns pontos. Vou dar alguns pontinhos aqui e arrematar a linha. arremato a linha e jogo para qualquer ponto. Está pronta a minha menininha. e ela vai fazer par com o menininho. Gostou de fazer os ursinhos? Então não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima aula!